Eu não conheço a cidade, mas vamos perguntar pra ele. Oi, boa tarde. Desculpa se atrapalhar. É que a gente tá atrás de uma mulher chamada Bárbara. Isso, ela tá se apresentando na cidade. Vocês tão falando da mulher barbada. Isso, ela. Isso, ela mesmo. Sabe onde ela tá? Sim. É só vocês seguirem reto aqui. Uma tenda azul. É lá onde ela costuma trabalhar. Ah, obrigada. Obrigada.